É boa tarde, realmente uma satisfação conhecer esse município, não conhecia. Estive aqui a convite da prefeita que nos procurou em Salvador. Realmente uma pessoa muito atuante, muito simpática, né? Procurou a instituição, a instituição já tem um plano de expansão em andamento e fizemos questão de vir, conhecer, verificar e fazer a parceria com a prefeitura para que o mais próximo possível a gente possa atender a comunidade com a presença do Corpo de Bombeiros aqui na região. Certo. O que o senhor tem visto aqui, Jagofora, seria um local estratégico, né? Está aqui para atender todo o Vale do Gepiriçá e também nós temos problemas de queimadas. Seria um local ideal aqui, Jagofora, para a implantação dessa unidade? Sim, com certeza. É um local estratégico. O Corpo de Bombeiros, por ordem do nosso governador, tem planejado a sua expansão e como parte desse planejamento, aqui o município faz parte da nossa prioridade e com a atenção e a luta que a prefeita tem demonstrado, a gente ajuda com certeza a que essa implantação seja a mais rápida possível. Então hoje é questão da visita, o senhor está fazendo uma vistoria, questão de terreno também, dando tudo direitinho dentro dos parâmetros para ter atenção então que nos próximos dias isso ande e nós tenhamos aqui essa implantação. Sim, com certeza, o mais rápido possível. Na verdade não é de um dia para o outro, na verdade, nós temos efetivo, equipamentos, mas é a implantação o mais rápido possível, né? Não é de um dia para o outro, mas vai ser o mais rápido possível, com certeza. O senhor viu que realmente as pessoas daqui têm dificuldade, principalmente aqui do Vale também, porque os locais mais próximos são Jequié e Santo Antônio de Jesus. Então seria aqui, no meio aqui, portanto, Jaguaquara, né? Então o senhor já ouviu esses relatos também até da Prefeitura e nota técnica com relação a isso? Já, sim. A Prefeita nos visitou em Salvador, já demonstrou o interesse do município pela presença do bombeiro e por esse principal motivo da ida da Prefeita ao Corpo Bombeiro, é que está agilizando ainda mais rapidamente a vinda do Corpo Bombeiro para a região. O trabalho do Bombeiro que é realizado, além das queimadas, quais são os outros serviços que eu... a importância desse trabalho de vocês? A presença do bombeiro é de fundamental importância para a segurança, a prevenção da comunidade. O Corpo Bombeiro, na verdade, ele não trabalha só com incêndios, né? Nós temos produtos perigosos, somente a altura, mergulho, somente a quarta, que no caso aqui não cabe, mas mergulho, sim. Nós temos várias atividades que o bombeiro pode proporcionar, além de ações preventivas para evitar acidentes, evitar tragédias. Então, são várias as atividades que o Corpo Bombeiro pode executar no município, que pode vir a ajudar no desenvolvimento do município. E o nosso município, pelo tamanho, também já é carecedor disso? Sim, é um município complexo, né? Ele é um município que tem, digamos assim, vários paredores, né? É um município complexo, é um município que realmente requer a necessidade do bombeiro aqui, sim. Até porque também tem a BR-420, tem a BR-116, também são próximos aqui. Seria um suporte também aqui para a região? Com certeza, também para dar o apoio, o socorro nas BRs, nas BRs, nas rodovias, que cortam toda a região. Ô, comandante, qual é a mensagem que o senhor pode deixar aqui para a população de Água Clara com relação a essa implantação? O que o senhor poderia deixar aqui de esperança para a população de realmente a efetivação da implantação da unidade do Corpo de Bombeiros aqui no município? Veja bem, o Corpo de Bombeiros é uma instituição de Estado. Mas o que nos encantou em primeira mão foi a simplicidade, a simpatia da prefeita que tem lutado pelo município, a gente tem observado isso. Realmente, isso foi a primeira coisa que nos encantou. E a necessidade da comunidade em ter o Corpo de Bombeiros é de fundamental importância. Com essa simpatia da prefeita, a gente só tem agilizado os processos para que o Corpo de Bombeiros possa estar aqui e servir na sociedade de toda a região.